Saudade e arrependimento. Duas palavras tristes, complicadas, e quando a gente vai traduzir para o francês, a complicação fica ainda maior. Então hoje a gente vai conversar sobre isso, sobre essas duas palavras, e como a gente traduziria para o francês, porque a tradução não é exatamente direta. E vamos começar falando sobre a palavra saudade. A nossa querida palavra saudade, da língua portuguesa, é uma palavra que pode ser muito difícil de se traduzir, ela é uma das palavras que pode ser considerada intraduzíveis. É, existem algumas palavras nos idiomas que são próprias daquele idioma, e a gente não consegue encontrar uma tradução direta para um outro idioma, e saudade, na língua portuguesa, é uma delas. Eu até comprei um livro recentemente, eu achei ele muito legal, ele se chama... Ele é em inglês, tá, gente? Então ele se chama Lost in Translation, e ele é especificamente sobre essas palavras, em alguns idiomas que a gente não consegue traduzir. E realmente aqui, da nossa língua portuguesa, a gente vai encontrar a palavra saudade. Saudade é uma palavra que não se pode traduzir, no que não se pode traduzir, mas aqui não vai ter uma palavra direta, né? Aqui eles descrevem a saudade como um sentimento muito mais forte do que simplesmente sentir falta de alguém ou de alguma coisa, o que envolve uma certa nostalgia. E realmente, né, sentir saudade é uma coisa até bem poética, ela é muito mais forte do que simplesmente falar Ai, eu sinto falta disso. Uma outra palavra aqui no livro, também, da língua portuguesa, especificamente do português brasileiro, é a palavra... Cafuné. Cafuné, então, é uma palavra, aparentemente, que não pode ser traduzida em outro idioma, que não tem, vai ser um carinho na cabeça, de repente, mas uma palavra direta para dizer cafuné, não tem, mas eu não vou aqui olhar o livro inteiro com vocês, não vamos fugir do assunto, então, o assunto é saudade. Então, a palavra saudade, como o livro mesmo mostrou, pode ser traduzida como um sentir falta, mais uma certa nostalgia. Então, como que a gente traduziria saudade em francês? A gente pode colocar simplesmente sentir falta, que seria o verbo manquer. Manquer seria a falta. Então, quando alguém te faz falta, por exemplo, você pode dizer Il me manque. Il me manque. Ou ele me faz falta, né? La nourriture brésilienne me manque. Então, mesmo que a palavra manquer não seja assim tão forte quanto a palavra saudade, a gente, normalmente, vai utilizar a palavra manquer porque é a única que vai ter em francês. mas a gente não vai ter nada mais forte equivalente à nossa saudade mesmo. Ça me manque. Isso me faz falta. Ou eu estou com saudade disso. Mais c'est pas fini. Existe também uma outra maneira de se falar saudade. É a palavra regretter. Je regrette. Então, essa palavra tem também um outro sentido, mas, às vezes, ela pode significar também uma certa saudade. Ela é uma palavra um pouquinho mais formal. A gente não vai usar regretter, no sentido de estar com saudade, tanto quanto a palavra manquer. Mas ela pode ser encontrada como, por exemplo, Eu sinto falta, eu tenho saudade do meu trabalho antigo. Ou Eu sinto saudades da época que a gente podia correr descalço na rua, por exemplo. Mas você pode perceber que o uso da palavra regretter para saudade é bem pequeno, tá? Então, você não vai encontrar muitas situações onde a palavra regretter significa saudade. Por quê? Porque a palavra regretter, na verdade, a tradução dela é lamentar. Regretter, lamentar. Je ne regrette rien. Música famosa da Edith Piaf. Então, significa isso, eu não lamento nada. Regretter é, então, lamentar. Então, ele pode ser traduzido em poucas situações como sentir falta, sentir saudade. Mas a principal tradução do verbo regretter seria lamentar. Mas ce n'est pas fini. O maior problema do regretter é que a gente não usa tanto assim a palavra lamentar em português. A gente até fala, ah, eu lamento e tal o que aconteceu na semana passada. Mas o que a gente mais usa em português é Putz, me arrependi de não ter comprado os ingressos. Agora tá muito mais caro. Putz, me arrependi de não ter ido pra praia a semana passada. Agora só tá chovendo. Então, a gente usa muito o verbo se arrepender. Então, em algumas vezes, quando a gente quer traduzir o nosso arrependimento, a gente também precisa usar a palavra regretter em francês. Por mais que a palavra regretter signifique lamentar, e não é exatamente a mesma coisa, né? É assim que as pessoas vão falar mais em francês. A gente vai regretter as coisas ao invés de se arrepender. Porque em francês, a gente vai ter a tradução direta para o arrependimento, que seria se repentir. Se repentir, que é exatamente o verbo direto, se arrepender. Pode ver, ele é bem parecido, seria a tradução direta. Mas, se repentir, em francês, vai ter um contexto religioso, apenas. Então, quando a gente fala se repentir de se pecher, se arrepender dos seus pecados, por exemplo. Então, ele já vai trazer todo um contexto ali de pecado e religião e tal, que o se arrepender na língua portuguesa já não traz mais. Provavelmente, o se arrepender do português também teve essa mesma origem, uma origem religiosa, né? De você se arrepender de algo que você fez. Mas a palavra se arrepender no português acabou caindo numa usagem muito maior, num uso muito maior. Então, a gente usa, para cima e para baixo, algo que a gente... Tem esse sentimento de não gostar de ter feito, tem esse sentimento de uma certa tristeza, um certo incômodo. A gente vai usar a palavra se arrepender. Isso ficou comum no português brasileiro. Mas, no francês, a palavra se repentir ficou guardada para esse uso religioso apenas. Então, quando você vai dizer se arrepender em francês, eles vão dizer isso. Eles vão dizer... Então, ali, quando a gente fala de tradução, sempre vai variar um pouquinho do contexto. E eu acho engraçado de pensar isso, gente, porque eu acho que a língua, de certa forma, ela influencia a maneira com que a gente se sente. Então, bem, em português a gente vai dizer eu me arrependi. É normal da gente falar isso. É esse o sentimento que a gente gera. Porque é isso que a língua usa mais. Então, a gente vai falar eu me arrependi do que aconteceu no ano passado. Em francês, como a palavra se repentir não é tão usada, se repentir, que seria esse realmente arrependimento de não querer ter feito algo que a gente fez ou que aconteceu, em francês a gente vai usar regretter, que é um pouco mais lamentar. Então, eu lamento isso. Mas, eu não sei, pra mim, a palavra lamentar não é tão forte quando se arrepender. Se eu falo, ah, eu lamento, é tipo aquilo. Ai, gente, só lamento, né? Mas bola pra frente. Agora, falar, ai, não, me arrependi, aí é forte mesmo. Aí é engraçado, porque em francês, então, se repentir não vingou muito, e a gente usa só o regretter. Será que isso influencia a maneira com que as pessoas se sentem? Quando eu falo, ai, eu me arrependi, ou se eu falo simplesmente, ah, je regrette... Dis donc, c'est compliqué, hein? Resumindo tudo o que a gente falou agora, então, a gente começou conversando sobre a palavra saudade, que é a palavra que é intraduzível da língua portuguesa, e quando a gente vai tentar traduzir pro francês, normalmente a gente vai traduzir pelo verbo manquer, ça me manque, il me manque, mas não necessariamente, porque também, em algumas situações, a gente pode usar o verbo regretter pra falar também da saudade, manquer ou regretter. Mas lembrando que o principal sentido de regretter, na verdade, é lamentar, então, je regrette, eu lamento, mas, lembrando que, quando a gente diz eu me arrependo, muitas vezes pode ser traduzido também pela palavra regretter em francês, porque a palavra se repentir, então, não é usada em francês, nesse contexto como a gente usa no português. Então, a tradução tem que considerar também o uso cultural da palavra. No francês, o regretter vai ser muito mais utilizado pra representar esse sentimento, quando no português a gente vai usar mais o se arrepender. Eu espero que você tenha gostado da historinha de hoje. Se você gostou, não deixa de contar pra mim e deixa um like no vídeo, eu vou ficar bem feliz se você puder ajudar o coquetel, belezinha? Gente, eu sou a Fernanda e eu vou estar sempre falando de francês aqui no Coquetel F. Um beijão pra vocês e até a próxima, pessoal. Tchau!